A tradição iniciou-se com o meu avô, meu avô era dinamarquês e emigrou para o Brasil no princípio do século passado e se apaixonou pela Baía de Guanabara, aqui pelo Rio de Janeiro e se radicou aqui. E começou a belejar aqui no Brasil, meus tios foram os primeiros a se destacarem, foram campeões mundiais e agora mais uma geração vindo aí que são o Marco, o Martini e o filho do Lárcio, que também é um pouquinho mais novo, mas também tem competido muito bem. Bom, ele me tratou como um pai quando ele está em casa, me tratou como um boas quando tudo envolvendo saindo, eu acho que quando há uma possibilidade de seu envolvimento becoming mais fraterno, ele sempre me põe fora do jogo e eu gostaria de fazer isso também porque eu não quero ter nenhuma influência de ele na forma que as pessoas pensam que eu tenho avanças. Eu só não sinto o mérito de ter um avanço, então não é meu caminho. O que você acha que você acha? Ah, não, na verdade, é um honra porque eu vou correr e meu irmão também vai correr nas Olimpíadas, então nós estamos repetindo o fato de 20 anos atrás, meu pai e seu irmão estavam correr. Eu tive um sparko de tentar ir para o Olimpíadas quando o Rio foi selecione, e eu pensei, oh, nós temos uma chance lá, você sabe? Eu acho que, junto com as primeiras 10 mulheres, nós somos uma das favoritas, mas eu acho que o nível é muito alto. Sim, há muita pressão nos, muita gente acha que somos total favoritas, mas eu acho que nós sabemos apenas quando a corrida começa.